Mas tem treto aqui também. Bora, ó. Pega aqui, ó. Esse aqui é seu também, ó. Tecido. Ó, tem... Opa, me empurrou. Peraí, 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 tá me empurrando. Aí, tem esse bug aqui. Vamos. E, raid, aqui é a C4, é facinho de fazer, velho. Que não tem segredo, não. Mas pode ficar farmando, né, velho? Ah, eu farmei duas horas ontem, depois do raid. Depois do raid. Caramba, já meteu C4, não é louco? Sim. Tico louco, velho. Ele não teve um lucro tão grande, porque você gastou uma boa parte quando você errou, tá ligado? E eu só tinha seis no corpo. Tem outra. Nossa, treta, hein, Garrate? Os caras vêm pra cá, certeza, velho. E o de lá também. Pô, pior que ele tava com uma K, velho. Ele me deu só uma na testa, Garrate. Tá meio morrindo, hein, cê, cara. Ó, tem que tornar ele ligado aqui, vai vir negro. Nossa, velho. Ó, pega aqui, munição pra ti. Ó, vou ficar de cover aí, cê pega os itens. Tem que ficar aqui? Não sei, mas se o cara renascer aqui dentro com o tepeiro, vai se assustar. Pô, ainda bem que eles colocaram o negócio da plaquinha lá no original, cara. Cê viu? A gente não pode mais... É. Não, na verdade o cara vai poder, só não vai aparecer mais, né? Sim. O foda é, gente, paciência. O cara começava a desenhar uns negócios, velho, pra vídeo. Cê tá ligado que às vezes fica desmonetizado por causa disso. Cê não vai colocar o negócio lá na porta? Tô fazendo aqui. Pô, cê podia dar pra mim aí, eu faço instantaneamente. Ah, tem isso ainda? É que eu tenho um negócio do level aqui, ó. Pegue aí, ó. Ah, eu usei level, tá certo. Aí, ó. Pegue aí, ó. Fechou, garoto. Cê quer alguma coisa aí pra tua base disso aí? Não. Aquela base lá eu fiz ontem só porque cê falou que ia gravar, tá ligado? Daí eu fiz do nada. Tive que ajuda uns moleque aí também. Daí foi nice. De boa nada aí. Ó aqui, ó. Um dos sombrantiga, acho. Bastante ainda, hein. Ó. Andei. Tem 120. Tô comendo um lanche aqui. Tô sabendo. Quer levar alguma coisa daqui, mãe? Certeza que tu não quer? Certeza, cara. Eu não tenho o que usar aqui, não. Vou levar só uma lança aqui na lança, cê sabe, né, cara? Na lança. Então, vou jogar fora. Vou jogar tudo fora. Não tem nem o que levar aqui, né? Cara, acertei quatro tiros de sêmen de Thompson no cara. Só que eu tava com a vida no talo já. Tinha usado... Tem isso também, né, cara? A vida no talo. Não tem nada pra ninguém, não. Beleza. Não tem nada pra vagabundo nenhum. Vagabundo não pode ir. Vambora, vai. Pera que eu tô fazendo uma roupa aqui, velho. Fazer aqui uma calça também. Fazer uma calça. Boa. Ah, eu perdi um pouco do Stunt Craft, cara. Por causa de morrido. Vambora. Quer iniciar aqui? Tem C4 aí contigo? Tem, mas é F4 só. Esse aqui a gente faz rapidão. Vai lá. Você quer que eu vou, então? Fechou. Vai, vai, vai. Ah, escoteira. Ó, ó. Pra cá, pra cá, pra cá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Lá, 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 tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pede o Bolt, hein? Cadê tu, Gerrat? Tô atrás da casa, aqui na porta. Bora, bora, bora. Ele não viu a gente, não. Viu sim, pô. Viu não, rapaz? Caramba, o cara não viu isso. Sei lá. Olha ele ali. Nossa, passou de raspão a rede, hein, velho. Volta, volta. Acertei. Matei. Boa. Acertei duas redes, não caiu. Duas redes, não caiu. Tô na merda, velho. Beleza. Olha a cachorrada, velho. Você recuperou? Meu Deus, cachorro, aquela boca. Finaliza aquele cara lá, você matou? Já matei, já matei. Tá morto. Isso, só finalizei. Estou com um 40 de vida, segura aí. Beleza, recupera aí. Tô me mandando. Vou te dar no corpo. Cuidado que tem outro ainda, hein. Se eu levar a rede, eu caio direto. Não tem nem tempo de reação. Você não tem mandade, pô? Não, mas tipo, se eu levar a rede, eu tô sem capacete, né, cara. Tem um capacete no corpo dele lá. Não, não vale não, cara. O cara tá... Vou lá pegar pra você, deixa eu encher minha vida. Beleza. Tá? Beleza, beleza, beleza. Eu pego um lugar mais estratégico, cara. Nossa, guia, ratinho, não sei como o cara... O cara não caiu, velho. Eu acertei duas redes, velho. Vou pegar o pacete, segura aí. Fechou. Que eu? Bora, bora, bora. Vamos nesse caso, Kiko. Chega no limpo aqui, ó. Não, pera, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Vai com a pacete, mano. Peraí, peraí, vamos raidar essa base aqui. Raida essa base aqui entre tudo, gente. Vai lá. Eu vou raidar por porta mesmo, guia, acho. Tá nem aí. Tem um lugar estratégico, velho. Daqui a gente vai levar bala e vai levar bala. Deixa eu subir sendo a casa ali, mano. Me dá um pezinho. Peraí, peraí, peraí. Você que explodiu, mata eu. Eu fico sendo a casa dando cover pra você. Subiu. Vai, subiu. Pode ir. Tá pra entrar na base, tá? Só pra te avisar. Tá. É de boa. Peraí, peraí. Tá dormindo? Entra, entra. Não, não. Faz uma porta, pega a cupboard. Faz uma porta. A hora que você tiver, é capô. Peraí, fui eu. O bagulho na mão, você me avisa. Ok. Deixa eu ver se já tem porta aqui, velho. Tem, tem, tem porta feita. Então relaxa. Só pega a cupboard. Pega aí, pega aí. Vem, vem, entra de dentro de dentro. Bota a porta, botou? Peraí, vou colocar. Só vem. Entra aí. Tem code lock. Eu tenho code lock aqui. Já coloquei. Beleza, só fechar. Colocado. Beleza. Mesmo assim. Tranquilo. Agora é nosso. Deixa eu ligar uma fogueirinha aqui. Tem fogueira aqui? Acho que não. Nossa, quanta pedra, mãe. Não, é que num vanilhinho ia ser bom, hein? Lembra aquela série que eu falei contigo, cara? Pô, faz uma fogueira aí, ó. Tem madeira, faz uma fogueira pra nós. Sim. Já fiz nossa fogueirinha. Gerrath, você gosta de crossbow, não gosta? Aí, ó. Nossa. Ó. Você pegou o bagulho instante, ele não foi nem... Aqui eu acho que não tem aquele negócio lá do tempo, ô Gerrath. Não tem a... Você pode levar até quatro no inventário. E eu tenho a chave daí. Faz uma barricadinha de ferro, de pedra e põe aqui pra mim. Ou mandei pra mim que eu vou botar aqui. Peraí, caramba. Não tô achando. Aí, rapaz. Calma, calma que tem tempo. Tem quantos de vida aí? Tá com 80, hein? Estão queimando só num vaporzinho, não. Tem que ir andando. Deixa eu achar onde agora eu joguei a chave. Chave de porta. Precisa não, pô. Precisa, acho que eu... Abre. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Não abre com essa porra, é fechada. Peraí, eu preciso colocar um negócio aqui, gajo. Ah, só que eu acho que não vai dar pra passar na porta. Tem que quebrar isso aqui, cara. Nossa, isso aqui tá atrapalhando. Posso abrir aqui, hein? Você vai fazer o seguinte, você vai... Você é louco, mano. Ele chega todo de rosto, mano. É o melhor pra mim, por favor. Ele tá aqui tentando quebrar com um machadinho. Então, pô, deixa que eu abro e você fica atrás de mim e me levanta. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tô de 12, cara. Pega aqui, ó. Fecha duro. Só vem que ele tá quebrando. 20 de vida, velho. Então sai, 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 sai. Aí, ó. Eu conheço me levando. Cai, cai. Deu? O que foi, Garrach? O cara matou nós dois, né? Ó, a porta tá fechada, Garrach. Como é que o cara matou a gente? Sei lá, mano. Cadê? Escutou? Não. Dá tio de novo. Sob. Ó a fornalinha ligada agora, não. Aonde? É aqui, ó. Aí. Caralho! Os cascos que eu consegui fazer. Ah, como é bom, cara. Poder fazer os negócios rapidão. Hideout, otário. Hideout, hideout online. Lixo, lixo. É. É. É o que tem pra hoje? Tem mais. Tem esse tipo aqui. Aqui. Nossa, ele deu TP, velho. Ele morreu. Ele morreu. Ah, meu Deus do céu. Tem segundo andar, né, Garrach? Será que tem alguma coisa pra cima? Pois é. Tem 48 tecidos. Eu não tenho mais nada. Eu só tenho duas e quatro agora. Duas? Duas. Ai, tem um taca aqui, ó. Só que nem eu vou morrer. Viagem. Ai, eu vou morrer. Ai. Eu vou morrer. Morri. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. E o que tem de morrer? Tem nada. Tá tudo aberto. Eu acho que foi assim que acabou as coisas. Eu tô lá preso na desgraça da fornalha, mano.